Hoje iremos invocar o Slenderman, aquela criatura totalmente sem rosto que rapita a criança. Só que é o seguinte, pra gente invocar o Slenderman do nosso Minecraft, a gente precisa primeiramente estar fazendo o Totem dele usando alguns recursos que a gente tem. Só que é o seguinte, BK, ainda está faltando um recurso muito importante que a gente vai tentar conseguir pra invocar o Slenderman, fechou então meus queridos? Bora lá invocar o Slenderman! Colve galera, beleza, eu sou o Alex e eu estamos aqui para mais um vídeo de como invocar esse estilo de vídeo que vocês estão amando no canal, então quem gosta já comenta pra mim hashtag Slenderman, fechou? Estamos aqui hoje para invocar uma criatura BK que simplesmente rapita crianças. Eu não sei se você já escutou a história do Slenderman, aquele homem totalmente sem rosto que aparece em florestas, mas ele tem um histórico aí muito ruim de rapitar crianças, entendeu? Então ó, eu já tenho aqui algumas coisas que a gente vai tentar fazer o Totem dele, que é a lã e a cabeça do esqueleto. Porém, BK, está faltando a gente fazer uma tocha de Redstone pra completar o Totem. E falta Redstone. E Redstone vai faltar, é por isso que ali na frente tem uma vila, dá pra gente ir lá. E tentar conseguir uma Redstone, rapidão? Ah, demorou, vamos, vamos, vamos. Só que tem que tomar cuidado, eu não sei o que pode acontecer, porque ele pode aparecer mesmo sem a gente fazer o Totem, porque ele é o Slenderman, ele costuma aparecer em florestas, entendeu? É um pouco perigoso, até demais. Mas BK, me ajuda aí, dá uma olhadinha nos paus dessa vila pra gente tentar encontrar aí uma Redstone. Demorou, demorou. Mas Alexei, como que é esse Slenderman aí que eu nunca ouvi falar? Você nunca viu não? Um homem com os braços grandes, com o rosto dele totalmente branco, sem olho nem nada, você nunca viu, sério? Não, nunca vi. É, eu não conheço muito bem também não, mas o que eu sei dele, a história em si, é que ele é um homem alto, né? Ele tem aí lá seus, acho que dois metros de altura pra cima, ele tem o rosto totalmente branco, entendeu? A face dele é totalmente branca, e ele tem os tentáculos, é um tentáculo totalmente bizarro. Tô te falando. Tá, então ele é um homem lula sem rosto? Eu gostei disso daí, vou mentir, não, eu gostei disso daí. Foi uma bela explicação sobre ele. Mas quem conhece muito mais que a gente conhece, comenta pra gente aí um pouco mais sobre a história do Slenderman. Porque é uma criatura que a gente passa um pouco de medo, vou falar a real pra vocês. Ô, bem cara, eu encontrei nenhuma redstone nesse negócio aqui não, tô ficando bolado já. Só que eu encontrei bastante. Você achou redstone? Achei aqui, ó. Aham. Achou quantas? Nossa, muita sorte. Achei só, deixa eu ver, você precisa de quantas? Eu achei só oito. Bom, a gente precisa fazer três tochas redstone, então acho que as oito já vai ajudar. Dropa aqui pra mim então, por favor. Essas aí já vai ser o suficiente, tá? Enquanto isso, eu vou pegando aqui a madeira, porque a gente precisa também, gente, fazer tocha normal, né? Porque pra fazer a tocha de redstone, a gente tem que ter a stick, se eu não estiver errado, e também ter a redstone. Então, BK, me dropa aí, por favor. Opa, já dropou. Muito bom, meu querido. Aí é, dropei. Agora eu pego aqui então, vou fazer aqui um pouco de stiquinho, a gente coloca na parte de baixo e em cima a gente coloca as redstones. Agora, BK, vou te dar a chance. Fala o local pra gente colocar o totem do Slenderman, porque você sabe que onde a gente coloca o totem é onde ele costuma aparecer, né? Ah, vamos fazer ali em cima daquela montanha ali, Alexei? Cadê a montanha ali naquela lista, tá falando? Aham, pode ser. Ó, tô com um pouco de madeira aqui, já dá pra gente usar pra fazer algumas coisas caso ele apareça. Vamos lá, então, BK, me segue. Vamos subir até o topo dessa montanha pra fazer o totem do Slenderman. Vamos lá, olha essa parte de cima. Você já tá com ferramentas aí pra usar? Aham, com certeza, né, Fih? Preparado. Nossa, eu olhei pra trás, eu vi um cachorro ali, eu achei que já era ele. Gelei na hora, mas tudo bem. Mas vem aqui, BK, agora que vem a parte mais importante. Pra gente fazer o totem de Slenderman, a gente tem que colocar primeiramente isso daqui, como se fosse fazer o totem do Eater, né? Logo depois a gente coloca a cabeça do esqueleto na parte de cima. Eu só vou precisar de uma picadinha pra quebrar que eu coloquei errado. Me ajuda ali. Quebrar a cabeça do esqueleto ali. Pode quebrar. Aí, a gente coloca aqui, retinho. Nisso, o nosso totem está quase pronto. Depois, eu pego aqui as tochas de redstone que a gente fez, coloco uma aqui, uma aqui e uma no meio. E agora, literalmente, a gente vai ter invocado o Slenderman no nosso mundo com essa Addons do nosso Minecraft. É isso. É isso. É assim que funciona. Esse é o totem dele. Entendeu? Olha como é que é. Você não conhece muito bem dele, né, BK? Já era pra ter acontecido alguma coisa? Bom. Eu vou até te pedir pra você me dropar essa picadinha que você tem. Porque agora, a gente vai tentar juntar o máximo de bloco possível, né? Porque a gente vai ter que esperar ficar a noite e vamos ter que entrar em uma floresta. Aí, vou te explicar o porquê. Lembra que eu falei que o Slenderman, ele é uma criatura que costuma aparecer aí dentro de florestas? Ah, sim, sim. Então, é literalmente isso. Como a gente já fez o totem que vai invocar ele, a gente vai ter que esperar ficar a noite pra entrar dentro da floresta. Aí, nisso, provavelmente, ele apareça. Então, BK, pega bloco, pega ferramenta, porque iremos atrás do Slenderman. Fechamos, queridos. Ficamos parados por um bom tempo e parece que tá a noite, BK. Agora que vai começar a ficar um negócio tenebroso. Agora vai ser a hora do medo. A gente vai até cagar as calças. Me ajuda aqui. BK, tudo cagou. Vamos lá. Ali na frente, pelo que eu vi, tem uma floresta gigante. Se a gente for ali, eu acho que tem uma pequena chance da gente encontrar o Slenderman. Uma pequenininha mesmo. Ah, verdade, né? Ele fica em árvore, né? Grande assim. Não é que ele fica em árvore, não, BK. É porque ele aparece escondido em árvores. Meio que ele vai estar espionando a gente. Entendeu? Ele não é uma criatura que aparece... Ele fica só espionando a gente atrás das árvores. Alexei. O quê? Como é que ele sabe se a gente tá na frente dele se não tem rosto? Então, isso é uma coisa que eu não vou saber te responder. Mas o Slenderman, mesmo sem rosto, ele também é uma criatura muito bizarra. Mesmo não tendo nenhum tipo de rosto, nem olho, nem boca, nem nada. Ele com susto, ainda assim, dá medo na gente, né? Então, BK, eu vou pedir pra você ir colocando tocha no nosso caminho aqui, pra gente não perder a localização, pra voltar depois. Coloca tocha, não é um tocha de stone, tá? Ô, peste, o negócio aqui... Não tem um tocha, Alexei. Você não tem tocha? A gente vai ficar no escuro. Lascou, eu não quero ficar no escuro com ele, não. É bem perigoso. Mas, ó, a gente chegou numa parte da floresta que começou a aparecer já uns bichos ali muito bizarro. Talvez, se a gente adentrar um pouco mais aqui dentro, provavelmente, vamos encontrar ele aqui nessa parte. Aqui mesmo, nesse lugar que eu tô, BK. Por aqui assim? Uhum, aqui mesmo a gente pode encontrar ele. Vamos na parte de cima? Me segue, vamos pra cá. Vamos subir aqui no topo da árvore. Tô subindo. Ai, meu Deus. Você tem bloco? Vai pela vinha aí, ô bobo. Você tem bloco pra subir, BK? Tem, tem. Calma aí. BK! Alexei. Peraí aqui, tem uns bichos me matando aqui. Corre. Corre. Tem uns bichos ali em cima, isso aqui é perigoso. Tenta não morrer, BK. Sai daí de perto deles. Caramba. Eu não vou subir. Não some não, fica aqui embaixo mesmo. Os bichos estão começando a me atacar. Cuidado aí, BK, na sua frente tem um bicho aí te atacando. Peraí que eu vou tentar sair de perto. Sobe, sobe, sobe. Aqui, BK, me ajuda aqui. Fica em cima da árvore comigo pra ele não atacar você. Eu acho que é perigoso você ficar aí. Vamos aqui. A gente precisa subir naquela parte ali, ó. Aonde tá aquele passarinho ali em cima. Isso, BK, se esconde aí, não morre. Tá, tá, Alexei. Fechou. Toma cuidado, ele pode aparecer a qualquer momento. Se ele aparecer, me avisa que a gente já encontra ele na hora. O que ali, BK? O que foi? Esses gritos do BK no meu dedo. Eita, BK! Peraí, 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 peraí. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu não sei se é ele. Espera. Fica em cima das árvores, tá? Ah, ele me matou. Peraí, eu morri, BK. É ele? Eu vou te dar TP, TP, BK. Fica aí onde você tá, tá? Cadê ele? Eu não sei. Ele tá aqui na frente e sumiu. Ali, ó. Ali, ó. Onde, 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 onde? Ele mesmo. Você tá vendo que ele não tem rosto. Ele tem uma gravata? Que pet é isso? É, ele é um homem que rapida as crianças. Cadê ele? Ele sumiu de novo. Ele tá embora, eu chupar cá. Não! Por que o nome dele é chupar cabra? Ai, eu chupar cabra daqui. Peraí que eu vou tentar matar ele. Toma aí, Sle. Cuidado, BK. Peraí. Peraí que eu vou tentar matar ele. Olha o tamanho que ele é. Olha, ele é muito gigante. Olha o coco dele. Ele é grandão. Peraí, oxi. Ele sumiu. Tele-transportou de novo. Atrás, BK, atrás, atrás. Vem cá. Calma. Cadê? Peraí, eu vou tentar acertar ele. Eu acho que não tem como acertar ele. Ele teletransporta na hora que a gente bate nele. Meu Deus. O bom que... Olha ali isso. Ele não é uma criatura que, pelo menos, vem atrás da gente pra pegar, entendeu? Ele tá querendo matar a gente. Só que o importante é... Você quer tentar matar ele? Pra... Sei lá. Vai que tá certo. Eu quero. Vai, BK. Vai, eu tô te olhando aqui. Eu te dando força. Vai, BK. Você consegue. Vai, BK. Você conseguiu. Isso. Boa, pai. Corre agora. Corre agora. Sai daí. Sobe pra cá. Vai, BK. Sobe na árvore. Boa. Eu vou tentar acertar ele por aqui, ó. Calma. Calma lá. Calma lá. Aí, acertei o tapa. Vem cá, eu tô matando aqui. Tô matando. Por que você não bater nele? Aí. Tá matando? Tem que bater no corpo dele. Aí, funciona. Ah, ele me acertou. Caramba, ele é muito gigante. Olha isso. Ele é muito grande, gente. Tá, bexiga. Teletransportou. Teletransportou. E agora? Tá. Aí, a gente tem que arrumar alguma forma de sair de perto dele. Porque o totem tá ativo ainda. Vamos tentar voltar pra onde a gente tava, BK, pra tirar o totem. Porque ele já apareceu. Verdade, verdade. Olha aí, ó. Ele... O único ruim é que ele vai ficar seguindo a gente agora, né? Ele vai querer matar a gente. Vem, BK. E ele vai proteger o totem dele, né? Eu acho que vai. Vamos pelas árvores. Eu acho que pelas árvores ele não consegue chegar perto. Eu acho que ele não consegue escalar as árvores. Ó. Aqui. Isso. Vem. Vambora. Ali na frente. Tá lá. Depois daquela montanha. Tá comigo? Vem. Ele tá ali atrás, BK. Corre. Corre. Ele tá ali atrás. Não para de correr. Não para. Não olha pra trás. Só corre. Tô na água aqui já, meu querido. Vambora. Aí. Cadê ele? Aí. Eu acho que ele não pode ficar em água, Alexei. Será que ele não pode ficar em água? Aham. Isso é bom. Mas pelo jeito... Vamos tentar voltar pro totem rápido. Vamos. Caramba. Que louco. Eu tô com medo ainda dele aparecer aqui atrás da gente e conseguir matar. Mas vocês viram, né, gente? Aquele totem que fizemos lá no início do vídeo conseguiu chamar a atenção. Vem cá. Eu não tinha visto. Cuidado. Não olha pra trás. Socorre. Ele pode virar pra você também sim. Ele pode vir atrás de você. Cuidado. Cuidado. Socorre. Cuidado, BK. E agora? Pra onde que a gente sobe? Vamos encontrar o totem. A gente tem que chegar no totem. Esqueceu. O totem é pra tirar ele. Tem que quebrar o totem pro Slender sumir. Você lembra onde estava? Eu acho que estava em cima da montanha. Tá pra cá, ó. Tá pra cá, ó. Vai, já começa a quebrar o totem. Come. É perigoso ele subir. Ele tá vindo, BK. Ele tá vindo. Cuidado. Ele tá ali atrás já, ó. Ai. Calma, calma, até. Calma, até. Cuidado, você morreu pro lobo. Pro lobo. Pro lobo. Pro lobo. Eu vou tentar chegar ali perto. Eu vou tentar quebrar o totem. Antes que ele chegue perto da gente. Ah, o lobo me matou também, BK. Lascou agora. A gente precisa encontrar o totem. Só que a gente... Eu não lembro onde estava. Você lembra? Tá pra cá. Tá na direção da vila, Alex. Você tá na direção da vila. Tá, vai pra lá. Eu tô indo também. Eu tô indo. Tô chegando. Não. Tá morrendo aí? Aham. O bicho tá me matando. Tá, eu acho que eu lembro onde estava, BK. Tava ali na frente da vila, né? Aham. Aham. Tá lá, tá lá. Eu acho que pelo menos a gente conseguiu despistar um pouquinho aí o nosso querido amigo Slenderman. Eu acho que ele não vai vir atrás da gente em hipótese alguma. Então agora é só o que eu falei pra vocês mesmo. A gente vai ter que encontrar onde tá o maldito totem, que eu esqueci onde estava, pra quebrar e simplesmente tirar a maldição aonde o Slenderman estava, entendeu? Mas vocês puderam ver que realmente ele conseguiu aparecer no nosso mundo e até atacou a gente, né? Foi um pouco sinistro, eu confesso pra vocês, entendeu? Mas é isso, meus queridos. Eu morro nessa aí. Fui. Fui.